Bora que é nóis! Boa noite, boa noite, boa noite Brasil e mundo Tamo aqui na show livre tirando a salão Bateu uma saudade do meu amor Minha distesa se encheu de flor E fez da vida um paraíso Fiquei na esperança de te encontrar Vivo a lembrança do teu olhar E a doçura do teu sorriso Eu sei que fui culpado por te perder Eu não queria me arrepender Mas estou mais que arrependido Quero de volta pra mim o sabor do teu beijo Ainda sinto que sou desejo Vai depender do seu perdão Perdão Eu sei que fui culpado por te perder Eu sei que fui culpado por te perder Eu sei que fui culpado por te perder